Oi amigas e amigos aqui está o filhote de Quati ele é muito novinho mas muito brabo e aqui estou mostrando para vocês o filhote de Quati estou com ele aqui mas não é fácil é difícil ele é muito brabo vocês estão vendo como ele está então eu tô segurando ele assim tá vendo gente então espero que vocês gostem viu que vocês curtam aí deixe bastante like viu é um filhotinho a gente vê solta ele aqui que a gente encontrou esse filhotinho aqui né perdido e aqui está o filhotinho para vocês verem de Quati peço para você se inscrever no canal né deixar o likezinho lá tá bom no canalzinho tá certo gente e abraço para todos vocês do mundo todo meus amigos e aqui amigas aqui está o filhote de Quati vocês estão vendo como ele está né ferreado vai ser solto viu geralmente ele fica muito aqui ó nesses lugares aqui ó é um lugar muito lindo e muitos dentes dão aqui ó coisa mais linda aqui ó ele se alimenta dos dendês que fica ali em cima lá no olho desses 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 pés aí ó ontem mesmo a gente viu bastante filhotes viu as mães adulta né os pais também deles bastante ele anda de comboio aqui bastante nessa mata aqui atravessa o outro lado do rio que tem bastante pé de nendê ali ó e fica por aqui se alimentando né tem também bastante pé de jaca por ali até porque a câmera não dá para pegar mas tem um pé ali ó que eu foquei lá tem uma jaca pendurada eles gostam muito eles são fãs de jaca também tem algum lugar que tem muitos pés de bananeira e eles gostam também essas áreas de fruta né eles gostam muito goiaba o que ele achar ele sai comendo é vários tipos no sítio aí né eles também é entra no sítio e comem o que tiver de fruta né na casa da minha tia mesmo eu vi um coati desse daqui ó rabo de anel né que é bem anelado rabo dele aqui ó desse tipo aqui ó coisa mais linda frocada porque aqui ele tá bastante molhado né assim bastante molhadinho não é que choveu ele tá bastante molhado aí eu tô mostrando ele aqui para vocês né ele tá bastante estressado né que não é da natureza dele ele ver a gente assim fica né bastante estressado mesmo aí tá aí ó para mostrar para vocês uma curiosidade né é lúcia dia a dia aí deixa o seu like compartilhe para as pessoas conhecerem tem gente que não conhece o coati talvez né aí uma curiosidade ele tá muito estressado e vamos mostrar vocês soltando ele o que ele gosta muito é de dendê viu ele é fã de dendê olha aí que coisa linda eu vou até mostrar para vocês aqui ó isso aqui é o que eles fazem ó pode ver aí ó todo dia eles estão por aqui provavelmente já vê hoje que isso aqui é dendê de hoje olha aí dendê de hoje ele mastiga todinho os dendê roi 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 e derrubam que tem fartura né ele nem liga muito de roer o caroço todinho e olha aí tem bastante isso aqui não é só aqui não é ali também tem muitos muitos e vamos mostrar para vocês soltando ele né olha aí ele tem os dentinho não é grande não é dentro dele não tem bastante dentinho pequenininho e olha aí ó olha ele crava mesmo a unha e na mão como se fosse a garra de uma onça crava bastante eu tô puxando aqui ó se o cara se for uma pele mais fina corta porque a pele da mão é mais grossa pode ver ó que ele crava mesmo pois é a natureza é bela né mostrar para vocês aí ó o focinho dele é bem molinho eu toquei agora pouco a ventinha dele é bem molinha aqui ó olha ele querendo pegar se ele pegar ele dá uma dentada aqui na minha mão não dá bom não olha aí tá bastante estressado mas vamos soltar ele para mostrar para vocês no lugarzinho aqui e vamos acompanhar até onde ele vai né e aí pessoal aqui é Lúcia dia a dia e vamos soltar ele no chão mesmo aí vamos mostrar para vocês soltando ele né tá solto na natureza né tá solto na natureza né e olha aí ó subindo aí na árvore ó como ele é desenrolado tá livre né totalmente livre e aí atrás dos seus familiares e assim vai ó tá livre pra tá livre na natureza livre pra se alimentar livre pra fazer as cria né tá aí né por aí ele vai se escondendo se escondendo daqui a pouco tá longe não sei se dá pra ver ele mais por aqui olha lá tá subindo deixa o seu like aí viu compartilhe pra mais pessoas conhecerem vou ver se dá pra dar uma olhadinha melhor daqui ó você viu né como ele é ligeiro bastante ligeiro bastante mesmo a natureza é a casa dele né ele se sente muito seguro quanto mais alto melhor por isso que ele tá subindo, 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 subindo e aí vai pronto tchau tchau pessoal pra vocês tchau 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 t